No vídeo de hoje eu vou te ensinar os 10 segredos que eu aprendi fazendo churrasco todos os dias nos últimos 3 anos. Feliz dia do churrasco! Para quem caiu de paraquedas, a Perdigão me convidou para contar os meus segredos de churrasco. Mas na verdade já faz mais de 3 anos que eu vivo exclusivamente de churrasco, então sei muita coisa. E nesse dia tão especial, o dia do churrasco, dia 24 de abril, eu resolvi contar todos os 10 principais segredos que eu aprendi nesses últimos 3 anos. Afinal de contas já foram mais de 500 receitas e várias e várias dicas por aí. Então esse aqui é o compilado das principais dicas do GG, o seu embaixador Perdigão. Dica número 1. Eu te desafio a encontrar uma justificativa plausível para você pré-aquecer o forno para fazer um pão de queijo, mas você não pré-aquece a sua parrilha, não pré-aquece a sua churrasqueira. É a mesma coisa, o mesmo conceito. Antes dos seus convidados chegarem, pelo menos 30 minutos antes deles chegarem, você tem que preparar o terreno. A base dos seus tijolinhos refratários tem que estar quente. A sua paribox, as paredes das suas churrasqueiras, todos os utensílios, por exemplo, as grelhas, tudo tem que estar preparado para receber as proteínas. Caso contrário, quando você colocar uma carne ali, você não vai estar grelhando, você não vai estar assando, você vai estar cozinhando. E isso me leva para a dica número 2. A brasa perfeita. E é bem simples, bem mais fácil do que parece. Uma cabaninha com carvão do bom, bem montadinha, com copinho de papel no meio e óleo de cozinha, já resolve. Porém, é muito melhor você fazer com álcool em gel 80%, mas é um pouco mais caro, sim. Mas demora ao mesmo tempo, só que é muito, muito mais seguro e muito mais limpo. Não vai soltar aquela fumaça preta que pode impregnar na sua carne. E a dica número 3, o fogo. O fogo não é seu inimigo. Se usado corretamente, o fogo com técnica vai atribuir cor, aroma, sabor e texturas nas proteínas. Aquela reação de bailar que você sempre procura. Mas, com ou sem fogo, com ou sem brasa incandescente, todo o segredo é o controle de calor. Dica número 4. O que você precisa entender é que se a sua churrasqueira não sobe nem desce as grelhas ou não tem uma grelha suplementar, por exemplo, necessariamente tem que usar a cabeça. Tem que trabalhar com inteligência, logística de brasa. Mas GG, como é que isso funciona? Assim, você vai pegar a base da sua churrasqueira e vai preparar um canto com calor intenso. Ou seja, vai jogar toda a sua brasa incandescente para esse lado. É nessa área, a zona de calor intenso, que você vai grelhar as carnes, por exemplo. Enquanto isso, na outra porção, fica menos calor. É um pouco mais fria. E aí você vai usar essa porção para acertar o ponto das carnes ou para fazer os delicados, como por exemplo, o pão de alho. Dica número 5. E essa, acho que é minha favorita. O churrasqueiro ruim, ou meia boca, com uma carne de qualidade, ele vai fazer um baita de um churrasco. Porém, o melhor churrasqueiro do mundo não faz milagre com carne ruim. E é por isso que a sua melhor amiga nessa hora é a Perdigão na Brasa. Eu vou deixar aqui embaixo o site da Perdigão para você fuçar toda a linha de produtos. As melhores linguiças, os melhores cortes de frango, suínos então, nem se fale. Vale a pena conferir. Dica número 6. E essa daqui é para você anotar, viu? É o seguinte, se você lava a sua carne ou frango, por exemplo, pare agora. Se você acha que você está fazendo um bem para a sua família, por exemplo, limpando as bactérias com essa água corrente da pia, muito pelo contrário, você está espalhando bactérias por tudo quanto é lado. Inclusive na sua roupa. Na pia então, nem se fala. Nos utensílios, também. Fora que bactéria gosta de umidade. Então, na verdade, você está propiciando um ambiente que ela adora para se proliferar. Se você quer limpar a carne ou o frango, papel, toalha e grelha. Dica número 7. Secador de cabelo. É. Caso você não saiba, aquilo ali atrás, o fogo, é uma reação química exotérmica de oxidação. Como é que funciona? Os três pilares do fogo. Você precisa de um combustível, que pode ser o carvão, pode ser a lenha. Você precisa de um ponto de ignição, pode ser um fósforo, por exemplo. E você precisa de um comburente. Oxigênio. Usar um secador para alimentar a sua brasa com vento, vai fazer com que você tune a sua brasa. E vai ganhar mais potência, mais calor. Fica a dica. Dica número 8. A famosa luvinha preta. É, meus amigos. A famosa luvinha preta. Sim, ela é totalmente estética. Porém, por baixo dela, a luva térmica. Essa luva aqui controla o calor. Ela me protege do calor da churrasqueira, inclusive, ó, dos utensílios dela. Protege contra o fogo. E nada, nada é mais preciso em questão de movimento do que a sua mão. Nem mesmo a pinça. E agora, dica número 9. Você definitivamente não precisa, ó, disso aqui para limpar a sua grelha. Uma bola bem grossa de papel alumínio e uma pinça, desse jeito aqui, faz o mesmo serviço. Basta você esfregar isso aqui com vigor na sua grelha e você vai ver que você vai conseguir limpar. Fora que isso aqui, meus amigos, é muito mais barato e dá para reutilizar. Dica número 10. Mas a carne, quando ela sai da grelha e vai para a tábua, ela continua cozinhando. Ou seja, ela vai ganhar calor interno para o calor residual. Se você usa um termômetro, por exemplo, para acertar a temperatura interna da carne e você quer 52 graus, por exemplo. Tira com 4 graus antes que ela vai ganhar temperatura na tábua. Ah, isso me faz lembrar que toda carne deve descansar na tábua. Para os líquidos se redistribuírem pela carne, porque ele vai se concentrar no centro. Ah, e você sabia que o mesmo vale para a linguiça? Fica a dica. E aí, curtiu as dicas? Sabia de todas? Compartilhe aqui embaixo nos comentários a sua dica matadora do churrasco. E se junte a nós na comunidade Perdigão na Brasa. Se você gostou do vídeo, já sabe. Compartilhe o vídeo com os amigos, deixe o like e ative o sininho para as notificações. E feliz dia do churrasco. Um Perdigão na Brasa.